Entra a mensagem, vista na group Tijora, x louca, ali corta, era covo, tamo, mas o fluxo X fiema, x boi, se que é pra rodar, um combina, mamadas, fudi Tijora, x apareceu um boda, é pro black, não te tá bem, não te tá batu Que este tchma, nos nome é baia, desembora, não sei tá pai Segura que já não vai Já não vai Que este tchma, nos nome é baia, desembora, não sei tá pai Segura que já não vai Já não vai Nós quatro rodar, bro, duro-me a todo Malte está tudo vazou Só te fazê que l'pouse Penis, te aposta que l'fode Não arrancaia sem demora Alcatrão, te acerê roda Lume na cor, agora, bro, daqui não tá pronto pra fazer história No bem, pôs lugar, te queima tudo Velocidade, não te liga tudo Pô, vod, que moço, não já é ruso Fá, que chave, não te te mais chute Mó perfil, nega, nós é prud Não sabe, bota com xe gru Pô, vós, não te te roda, madrug X, hora, tá passando, borrug Entra a mensagem, lista na gru X, hora, x, louco, calico, corta, era, convidou, mais um flux X, fêmea, x, boi, se quer pô, rodar, um combina, mamadas, fudidos X, hora, x, aparece um boda É pro black, não te que tá bem, não te que tá batu Que este tchma, nos nome é baia, desembora, não sei tá pai Segura que já não vai Já não vai Este tchma, nos nome é baia, desembora, não sei tá pai Segura que já não vai Já não vai Jogá no lugar, louco, te roda a coube Lugar tava, te pega fog DJ, te toca, tu, gente, te dansa, amto, no bata e turma log Vizigol, no tana aria Controla, qual é, desdama Cate-n tem, kepa, no para, kela, na meik, no tita babca Lá, onde é que não toca, tudo que ele vai Te roda, só pão de caip Am de orpar de te na naia De que te pôde, te senti alive Onde é que bote, se que já bobaia Onde é que bote, te mantém o style Onde é que te bate, te rai Pôs, bote, te grita, bomai Entra a mensagem, viste na grup Tijora, xis louco, a helicópter Era convidou, mas o flu Xis fêmea, xis boi, se que é pra rodar Um combina, mamados, fudit Tijora, já pareceu um boda Ei, pro black, no tita, bai, no tita, batu Que este tchimano, os nome é bai Zimbora, nós seita bai Segura que já não bai Já não bai Que este tchimano, os nome é bai Zimbora, nós seita bai Segura que já não bai Já não bai